O que é isso, pessoal? Hoje é domingo, e hoje é dia cutting weight. Estamos aqui na minha sala, minha fiancée, Tara. Mike Collins, meu treinador de batalha, meu treinador de boxeiro. Esse é John Kavanagh. Vamos mostrar um pouco como vai ser o meu dia. Vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia hoje. Vou cortar o peso, um pouco da minha dieta, um pouco do treino, um pouco do sofrimento que é um pouco da minha dieta, do meu treinamento, um pouco do sofrimento que vai para o terceiro. O terceiro dia é um dia pesado para cortar. E vou mostrar o meu almoço, o que vou fazer no meu dia. E esse é o vlog para hoje, mas antes de começar, like, subscribe, e ajudem a compartilhar esse canal, meus amigos. Sim. Então, eu tive o meu almoço. O almoço, 9h a.m. Agora é 12h37. Eu tenho o meu almoço, steak com o avocados. Então, eu vou lá para o depósito um pouco, vou tomar 10 minutos de sono, e vou dormir. E depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, eu vou beber 10 litros de sono. Eu já bebi 10 litros de sono. É. Sondas, domingo, sábado, 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 10 litros de sono todos os dias. Os últimos 4 dias são 40 litros de sono. Hoje eu tenho 500 ml de sono para beber todo dia. Se eu precisar, eu não preciso. Eu vou parar de comer. Hoje é o corte de sono. Então, vamos aproveitar. É hora de comer agora. Eu vou beber 200 ml de sono. água. Até agora. É 5h30. Bebi 200 ml de água até agora, o dia todo. Todo dia, 200 ml. Eu vou ter um snack. Para ir fazer um treinamento. É berry, com a pinaa de pinaa, e um almoço, certo? Uhum. Se eu ver o vinho preto aqui, não sei como é a mora, né? O corte de amendoim com a mel. Um pouco de energia, para eu fazer o meu corte de peso. Eu vou dar energia para eu fazer o corte de peso. E aí, galera. Agora são 3h26. Agora 3h26. Lire um pouco aqui. Relaxa. Eu vou dar uma relaxada. Talvez eu vou dar uma colchiladinha. Talvez eu vou dar uma colchiladinha. Talvez eu vou dar uma colchiladinha. Talvez eu vou dar uma colchilada de estúdio. Eu vou assistir os vídeos motivacionais. Ou seja. Para curtir o tempo. Porque eu acho que vai ser o corte de peso. Eu vou assistir um videozinho de motivação. E de não tivesse a suadeira para cortar o peso. Eu acho que eu vou ter mais um snack daqui a pouco. Fruit. Fruit is a snack, certo? Sim. E aí, eu vou cortar o peso. Como você está? Me senti bem. Me senti bem. Estou emocionado. Estou fazendo muito. Um monte de compromisso. Na minha dieta e treinamento. Eu fiz tudo bem. Não tenho dúvida de que eu vou perder o peso. Eu vou fazer o peso. É tudo bem. Eu já sei. Eu não vou sofrer muito. Porque eu estou fazendo muito bem. É muito difícil. Não tenho suites. Não tenho cegos. Não tenho açúcar. Não tem nada. Só dieta, dieta, dieta. Comitência, treinamento, dormir. Me senti bem. Refresce. Pronto de rock. Vamos para o UFC PI agora. Me e Tara. Oi. Vamos lá para você agora. Começar o corte de peso. Volta 4 quilinhos. Bora dar uma suada, né? Aqui a gente está no hotel New York, New York. E... Vamos pegar o hotel New York, New York. E... Bora lá. Acabou que chegou. Vamos pegar o hotel. Vamos pegar o hotel. Vamos pegar essa vanzinha aí. Chegamos aí, ó. Arrived. VFC PI. Vamos entrar aqui. Vamos lá na sala de fisioterapia, né? Você está no hotel? Sim. Oi. Oi. O que é o Instituto? Aqui está a fisioterapia. Oi. 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 Como você está? Eu estou bem. Eu vou pegar o fio da água. Eu vou pegar o fio da água. Eu vou pegar essa água. Você está Wideven. E esse é tipo para uma minmayora, né? Não é isso. Como você está procurando algo mais� rentável, né? É. E fogando também auxílio. E nessa. Vamos lá. É. É. Não, ele não. Não, não. Eu adoro tudo, mas eu não vou fazer isso. Ok. Vamos lá, vamos lá. Porque você precisa de um... Esse é para crampos? Isso é para crampos, sim. Você pode ter um? É um ou não? É, eu tenho um. Você pode ter um. Você pode ter um. Você pode ter um. Eu tenho um. Eu vou ter um outro. Obrigado. Vamos lá. Aqui, onde os contadores se tornam chumbo, e os chumboes se tornam... Não é só você. Não, não, não. 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 Não. Então eu vou sletar Chris Tuck, Chris Tuck Super funny guy, he's on Rush Out, right? He plays a role of smoking He smokes some bad weed And he snuck in a pidgey coop And he's like So I'm like, yeah, it'll make me super f***ing care So, my son's mom You know, she got pregnant No more smoking She tried to smoke weed again After she had the baby Nine months, no smoking She's like, nah, I'm not with it no more I'm done with it So yeah, bro It's not for everybody For me, I love it A lot of other people, not me A lot of other people have not just enjoyed it Relaxed For me, it's just because What if you're thinking of a It's more just to have a bad dream Then I'm going to Yeah I love it I've never had that time Hey, where's my coach Travis Probably shouldn't say this Because the cameras were around One time He was just saying He was too close to us in the car, right? He thought the The detector on the wall The smoke detector I said, bro, this has to be f***ing close All night Four hours I was just sitting here looking at What the f*** business do You know what I mean? So yeah, it's not for everybody I do it three, four times a year Yeah Yeah One time ever Changed my life Yeah It was awesome Yeah Real life stuff Yeah You know Improve your brain yourself It is When you open up the horizon You stop being so crowded You know what I mean? You see better You respect more people You think more responsibility Yeah Yeah I'm gonna keep my bones Hey, open the third arm Yeah Yeah It's like a gal like s*** Yeah 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 Omg Hahaha Não, 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 não. Não, não, não. Láv? Vai estar o mais calor, aí vai começar a escrever mais, mais, aí tu fala, aí tu quer fazer de um acerto, vai falar com o João, vai lá, cara, let's go! Certo! Qual é a Apoca e o seu seco? É o seu saldo melhor, porque você não está com o sauna. Deve ter um mais calor, porque dentro da sua sauna você sinta com o fogo e a sua desprecedor. E a sua cara é quieta, não, não! Ele vai a sua 60! Eu sei o que é o Bahia Luís, eu sei o que é o Bahia Luís. Tem que ter descendo, cara. É louco, mano. Vila Favel. Música Acabou o sofrimento. Acabou, galera. Estamos em casa agora. Colocamos o ônibus. Vamos para casa agora. Lentar e dormir. Vou mostrar a vocês quando chegar lá no hotel. Agora eu vou chegar quando voltar ao hotel. Faça a espera. Quase já estive. 9,4 kg. Obrigado. E agora? Vamos ver o taco. Tchau. 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 Eu não sei quantos quilômetros, provavelmente 800 quilômetros, 800 gramas. Eu vou convertir quando vamos voltar para o quarto. Vamos lá. Vamos fazer um pouco de bath em 5 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Então, é 8.30 e Joni tem 0.2, 200 gramas a goa. Ele está no bath. Vamos lá para 5 minutos. Vamos ver o peso e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 2.05! 2.05, o aplicativo de apologia para o Joni Walker. Tchau, tchau, tchau.